O Ministério Público e a Polícia Federal abriram hoje investigações sobre o contrato de compra da vacina indiana Covaxin. A negociação foi suspensa depois de denúncias de irregularidades feitas pelo servidor do Ministério da Saúde, Luiz Ricardo Miranda. O repórter Fabiano Andrade está em Brasília, ao vivo, e conta os detalhes pra gente. Boa noite, Fabiano. Boa noite pra você também, Bocardi. Uma excelente noite a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Globo. A Polícia Federal resolveu investigar oficialmente a denúncia dos irmãos Miranda mais de três meses depois de o presidente Jair Bolsonaro ter sido informado pessoalmente sobre as suspeitas de irregularidades. Essa vacina indiana Covaxin é a mais cara contratada pelo governo até agora, a única negociada por meio de uma empresa intermediária que é a Precisa Medicamentos. O pedido de investigação da PF partiu do ministro da Justiça Anderson Torres. A Procuradoria da República, aqui no DF, abriu também uma investigação criminal sobre esse assunto. Até então, o MPF havia feito apenas uma apuração preliminar. O foco, tanto da PF quanto do Ministério Público, é saber se houve crime na negociação da vacina com eventual favorecimento para algum agente público ou privado. E agora à noite teve uma novidade. O depoimento do dono da Precisa, Francisco Maximiano, que seria amanhã, foi cancelado e vai ser remarcado. Ele conseguiu um habeas corpus concedido pela ministra Rosa Weber para ficar em silêncio durante a sessão. O comando da CPI quer evitar que o empresário compareça e não dê nenhuma contribuição para as investigações. A estratégia é recorrer dessa decisão no Supremo Tribunal Federal. Já o depoimento do deputado Ricardo Barros, do PP, ainda não tem data marcada. O deputado é do Progressistas. Os irmãos Miranda dizem que ele foi citado pelo presidente Bolsonaro, assim que o presidente soube das denúncias de irregularidades. Boccardi. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre aquela suspeita de cobrança de propina de um dólar por vacina, envolvendo o diretor de logística do Ministério da Saúde, que acabou sendo exonerado ontem, como mostramos aqui no JG. Hoje já teve desdobramento disso na CPI, conta pra gente. Por favor. Teve, e esse assunto, aliás, dominou a reunião da CPI e levou à aprovação de vários requerimentos, convocando pessoas envolvidas nas denúncias de irregularidades. Só pra gente se lembrar, rapidamente. A gente mostrou ontem, aqui no JG, que o jornal Folha de São Paulo revelou que o secretário de logística do Ministério da Saúde, Roberto Ferreira Dias, teria solicitado propina pra fechar a compra de 400 milhões de doses de vacinas da AstraZeneca. Quem fez essa denúncia foi Luiz Paulo Dominguete, que se apresentou como representante comercial da Davat Medical Supply, e contou que a propina solicitada foi de um dólar pra cada dose de vacina. Dominguete disse que recusou essa proposta, o negócio não foi fechado e ele deve ser ouvido amanhã. Já Roberto Dias, que foi exonerado do Ministério da Saúde, prestará depoimento à CPI na próxima quarta-feira. O senador governista Eduardo Girão concorda que a CPI aprofunde as investigações sobre corrupção. Já a senadora Simone Tebet falou em gabinete da propina. Vamos ouvi-los. A gente precisa, nessa CPI, analisar a corrupção. Concordo com o senhor quando o senhor fala que o câncer dá corrupção. Esse é um valor que o povo brasileiro abobina, senador Renan Calheiros. O câncer dá corrupção. Nós temos que rastrear sim. E eu aprovo todos os requerimentos pra que a gente quebre sigilo, vá atrás de denúncia de propina em compra de vacina. Aqui gerou o quê? Um gabinete da propina. Então nós temos o gabinete oficial, nós temos o gabinete paralelo, nós temos o gabinete do ódio. E agora está muito claro que nós temos o gabinete da propina. Em nota, a Davat afirmou que Luiz Paulo Dominguete Pereira não tem vínculo empregatício com a empresa e ele atua apenas como vendedor autônomo. E que nesse caso intermediou a negociação com o governo, apresentando o senhor Roberto Dias. Sobre a denúncia de pedido de propina, a Davat afirma que não tem conhecimento. Bom, além de se apresentar como representante dessa empresa que é sediada nos Estados Unidos, Luiz Paulo Dominguete é cabo da Polícia Militar de Minas Gerais. A corporação informou que vai investigar uma possível infração do código de conduta, já que os policiais não podem desenvolver atividades comerciais ou empresariais em paralelo ao trabalho da polícia. O assessor da diretoria de logística do Ministério da Saúde, Marcelo Blanco da Costa, que teria participado da reunião onde houve o pedido de propina... Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.